Música A palma da mão e a voz da torcida É a voz da nação, eu quero gol Vamos gritar É gol, é gol, é gol Vamos espalhar felicidade É a copa de todo mundo Vamos juntar o mundo todo Better to cry, better to cry Sing out your better cry Under the stage and sky Oceans and lands above United we feel inside E o som da batida Na palma da mão E a voz da torcida É a voz da nação, eu quero gol